A prática é o critério da verdade. Eu já fui governador, dei um apoio pesado para os quilombolas, estabeleci cotas iniciais na estrutura do Estado, aliás, foi o Paraná o primeiro Estado do Brasil a fazer isso. Isso é extremamente importante. Agora, nós não podemos ficar só na política identitária. Nós temos que ver que o tal liberalismo selvagem está acabando com o país. Ele está privilegiando as empresas multinacionais que compram as nossas terras, dominam toda a agricultura de escala. Nós temos que estabelecer um governo que dê uma ordem nesse processo. Quando eu fui governador do Paraná, eu me preocupei com emprego. Eu reduzi os impostos e troquei impostos por emprego e contive o desemprego no momento que o mundo estava quebrando. De 18% para 12% nos bens que o povo comprava, de 18% para 2,5% para as pequenas empresas, zero para as microempresas. Ganhei com isso, efetivamente, empregos no Paraná inteiro. O nosso apoio à agricultura conteve o êxodo rural. Tudo isso acabou. O Paraná hoje tem um governo rigorosamente inexistente. Somos pré-candidatos ao vazio deixado no Estado do Paraná a nível do governo.